Esse vídeo é livre para todos os públicos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram que é arroba vidote11, vamos para o vídeo! Salve galera, eu sou o Vidote, eu sou a Gamatina, estamos aqui para mais um vídeo bem legal e a gente já está chegando na nossa nova casa aqui do bairro, vocês podem ver que agora é um condomínio fechado né gente? É isso aí pessoal, a gente decidiu mudar de casa porque aquele parque da trupe estava muito pesado né Vidote? É, já deu né, a gente tem que encerrar ciclos lá, foi um ciclo muito bonito, muito bom, estava em live lá para quem participou, viu, teve muita coisa bem legal, então se encerrou aquele ciclo, agora a gente vai começar um ciclo novo, num bairro novo e tudo mais. E eu vou abrir o portão, peraí. E a gente está junto com o Carlinhos Bros, e aí Carlinhos? Opa, tudo bom? É verdade galera, agora no parque hoje da trupe, o que aconteceu pessoal? Era todo mundo que morava no mesmo bairro, só que agora, nessa nova aventura nossa, vai todo mundo morar na mesma casa cara, é isso mesmo. Vai ter a participação do Carlos Bros, da Gamatina, vai ter a participação do Veneno, de muita gente, do KM. Todo mundo que quiser morar aqui, vai morar na nossa casa né Vidote? Todo mundo que quiser vir aqui para a nossa casa, vai ser muito bem-vindo, porque a gente vai fazer várias e várias aventuras. Mas vamos lá Gamatina, é a primeira vez que nós três estamos vindo aqui abrir a porta da casa, então a gente vai mostrar em primeira mão para o pessoal. O que eu acho bom é a gente definir quais são os seus quartos hein? É verdade, mas primeiro vamos mostrar como vai ser a casa né, olha só, eu estou perdido aqui dentro. Olha, eu acho que aqui pode ser a sala. É, eu acho que aqui pode ser uma da sala. É, uma salinha aqui ó, que pode ter leitura, aqui pode ser a lareira. Aqui tem que ser a cozinha. Isso. Não, 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 a cozinha aqui do outro lado ó. Vixe, não, onde? Aqui ó, nesse cantinho aqui ó, a cozinha. Ah não, aí não. Não, vai ficar muito bonita. É, eu acho que é um cara de cozinha também aí. A gente abre uma porta aqui e aí a gente faz a sala de jantar. É, 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 é. Pode botar a pia bem no meio ali da porta, sabe? É, e aqui tem um baita do espaço aqui que eu não sei o que a gente vai fazer. A gente pode fazer jogos aqui. Que dá na garagem aqui, olha. A garagem lá, olha que lindo. Cabe muito, muitos carros. E aqui tem o segundo andar né. Vamos ver. Olha lá, eita, o que que tem aí? Isso aqui parece um quarto de espírito, credo. Parece o sótão. É, acho que aqui é o sótão. Nasceu o quartinho da bagunça aqui. Quer morar aí, cara? Não, não, eu tô tranquilo. Eu moro na sala, mas não ali dentro. Tá doido. Tem cheio de morcego ali. Esses quartos aqui eu acredito que dá pra dividir. Dá, dá pra dividir. Dá, dá sim. Vai ficar bem pequeno né, mas... Dá pra dividir em dois. Botar uma beliche bem aqui no meio. Tipo assim, os dois quartos dividir em dois, dá pra montar quatro quartos aqui. Isso, é verdade. Dá pra gente fazer quatro quartos. Reformar esse lugar aqui também, eu podia tirar isso aqui daqui. É, a gente pode tirar esse sótão aqui e fazer mais dois quartão aqui. Outro quarto. É, é verdade. Da hora também. É, a gente pode mandar os pedreiros virem reformar essa casa né. Já que a gente vai ficar muito tempo aqui ó. A gente pode pintar a casa inteira. E não vai fazer muita loucura ainda, meu companheiro. Mas me dá, tinha esquecido de falar pro pessoal, cumprir o desafio. É verdade, galera. Então vamos lá, Gamatina. Vamos fazer. Pessoal, eu desafio vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e mandar o canal pra todos seus amigos em três segundos. Conta aí, Gamatina. Um. Eu vou contar com o Fox. Espera aí. Vai, galera. Um. Dois. E três. Prontinho. Se conseguiu, comenta a hashtag consegui pra nós saber quem é o Flash do YouTube. Gamatina. Olha só. Vem cá, Carlos. A gente vai mostrar pra vocês agora a parte de fora, que é a minha favorita. É, a minha favorita mesmo. Olha só essa piscina. Ô, louco, bicho. Que piscina. Ué, o pau. Ué. Olha. Tem até escada. Olha que delícia. Ai, ai, ai. Ela é refrescante. Esse calorzinho também tá de rachar. Então essa piscina tá uma delícia. O bom dos condomínios é que não tem muro, né, gente? Olha lá. O vizinho é bem aqui do lado. A gente pode dar oi pra ele aqui. Será que a casa dele é bonita também? Eita. Essa casa, ela é bem bonita. Eu acho melhor que... Bem grande. Deixa eu ver pro nosso lado aqui, porque senão é capaz dele... É. Dele encanar, né? É. É verdade, capaz dele. Vamos ver a casa da frente? Deixa eu dar uma olhada aqui pela janela. Ó, a casa da frente, ela é toda branca. O que vocês acharam? Hum, eu tenho medo de casa toda branca. Deixa eu ver. Olha pra esse bem bonita. Vamos ver? Quem sabe se a gente gostar mais? É, assim... Minha mãe sempre dizia, branco suja é mais rápido, então... É, eu tô achando que essa casa aqui vai dar muito trabalho pra decorar ela. Olha isso. Ela é muito grande, galera. Olha aí. Ela não tem quarto. É só tem sala. Tem escada. Cadê? Cadê a escada? Calma, tô procurando. É, eu também tô. Ela só tem escritório e sala. É, eu acho que é tipo um consultório médico, deve ser. Lá em cima não tem nada? Não tem, eu não tô vendo escada nenhuma. Eu também não. Aqui? Ah, não, não é não. Deixa eu ver. Casa de sala. É, é. Galera, pelo que parece não tem nada aqui em cima mesmo não. Ó, vou subir aqui pela árvore, ó. Aí, ó. Nada. É. Ah, é só casa de sala. Ah, que legal. É, é um escritório. É uma casa de um andar só. É. Deve ser um lugar de advocacia. Você tem razão. É. Ah, então tá. Tudo bem. Vamos lá, galera. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos na casa do lado agora. Vem cá. Ui. Olha essa casa, eu tenho uma área gourmet. Cadê? Onde que ela tá? Aqui em cima, ó. Ela também não saiu a gente citar, ó. Olha para cima. Ah, achei, achei. Ali, ali, ali. Aqui, Vidote, ó. Olha pra cima, aqui. Ah, achei. Aí. Olha que área gourmet, que da hora. Ah, tem pra fazer um churrascão aqui, são uns bife. Olha, sai bem diferente. Olha só que da hora aqui, ó. Nossa, tem uma fonte dentro da casa. Tem que dar uma coisa para não cair aqui, hein. É, eu já caí, já. Tem uma fonte. Tem uma biblioteca, uma fonte bem funda. Olha só. Que isso. Dá para nadar. Cara, é muito legal. É, não é funda não, mas tudo bem. Eu enganei vocês e seus bobóis. Tá, tem segundo andar, né? Vamos olhar. Eu acho que deve ter, né? Olha a cozinha. Tem um quarto aqui. Tem quarto lá em cima. Vamos ver, ó, por onde que sobe. Nossa, tem um monte de sala. Estou até confusa. Eu também. Aqui tem outra biblioteca. Quarto. Ó, já tem dois quartos. Já tem mais quartos que o nosso. É, já tem mais quartos que o outro. Pelo menos as pessoas vão fazer uma beliche para cada um. Ah, sala da biblioteca tem até a escada aqui. Tem. Cadê? Escada para onde? Não, a escada é para subir nos livros. Calma. Ai, gente, como que já vai subir lá em cima? É, aqui é o segundo andar, ó. Tem mesmo, mas só que como que sobe? A gente subiu antes. Subiu pela árvore. Eu subi pela árvore. Já sei. Como? Ah, como? Ah, sim, a gente vai subir, ó. Tem mod onde a gente pega a escada e pronto. Isso, me dá uma boa ideia. Então, a gente consegue subir. Aí. Galera, eu achei a escada de verdade aqui, tá? Cadê? Aqui, ó. Vem cá. Aqui. Ó, tem uma escada. Ah, escondida. Nossa senhora, nunca a gente ia achar. Caraca. Não, olha só aqui, a área de lazer. Ó, aqui tem três, o terceiro quarto. Nossa, a suíte aqui, ó. Minha. Nossa, muito bonita. Mas acho que eu preferi a nossa. Ah, é, também. É, só que deve ter outra escada do outro lado, viu? Não, não tem. É porque é uma casa muito grande para ser tão à toa assim. Mas, olha, eu fiquei sabendo de uma coisa e eu quero que vocês venham aqui me encontrar agora. Sai aí pela porta da frente e venha aqui em frente à nossa casa. Aonde? Ah, aqui. Estamos aqui. Aqui, vem aqui, me dote. Estamos aqui. Isso, é bom ficar os dois bem pertinho que eu vou fazer uma surpresa para vocês. O quê? Vem aqui, Carlos. Oi, oi. Dois, três e... Pará, 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 pará. Tá acontecendo, gente? A gente vai levitar em cima da nuvem. Naquela nuvem. Mas tem certeza que a gente vai chegar. É, bom, eu espero que sim. Quanto tempo tem ainda? São dois minutos. É, um minuto e 40. Ah, já dá até para fazer assim, ó. Por que, Gamatinho? Se a gente não chegar lá, a gente vai cair e vai morrer. O Gamatinho não quer morrer, não. Mas uma pergunta. A gente vai chegar lá e como a gente vai descer? Eu vou direto para a minha piscina aqui, ó. Você trouxe um balde d'água? Eu não. Aqui, ó. A nossa piscina aqui. Eu já vou ficar bem aqui em cima. Não, vem para a nuvem, Vidote. Se eu não conseguir chegar, pelo menos eu fico vivo. Vai dar sim, volta um minuto e vinte. Eu vou ficar com o meu balde d'água. E vou pular aqui, se causa a coisa das alguma coisa. Ele dá um balde para mim. Eu já estou chegando, já. Ô, Vidote, você vai morrer aí. Vem logo. É, cuidado, já estou chegando. É bem lento essa levitação. Ai, vai logo. Não vem, desce, não vem. Não vem, não vai descer, não. Um minuto, dá tempo. É, vocês sabem, né, galera, que a nuvem se mexe, então ela pode descer. Mas não para baixo, por isso lá. Ai, não baixe, não baixe, não, não. Ai, que susto, quase que eu caí, sei lá. Ai, eu estou chegando. Faltam 50 segundos. Tchau, Vidote, você vai para lá. Ah, não, por favor. Nunca quis tanto uma nuvem perto. Mas, gente, a gente não vai cair da nuvem, não? Não. Eu achei que a nuvem era feita de algodão, não é? Ó, cara, vamos pensar primeiro em chegar nela. Ela é feita de lã, eu acho, né? Ai, ai, cheguei, 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 cheguei. Ai, não, não, não. Eu vou derrubar o barro dos, Vidote. Agora, eu vou perder o Vidote aqui. Galera, a gente está meio alto. É, eu acho que a gente vai morrer em cima da nuvem. É, mas olha, Vidote, vem aqui. Agora eu vou prender você aqui em cima da nuvem, porque eu vou fazer uma coisa super legal, olha. Ih, o que você está fazendo, menina louca? Vem aqui, vai para lá, vai. Em cima da nuvem. Estou aqui, gente. Vamos lá, agora eu vou te prender em cima da nuvem para te encher de beijo. Ô, cara, você está vendo isso? É, eu estou vendo. Deixa o Carlos de vela, olha, Carlos. Desculpa, mas é porque essa era uma aventura. É, cadê o Carlos? É, todo mundo morreu, gente. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, manda para geral. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus